Vamos celebrar a história A estupidez humana, a estupidez de todas as nações O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas Celebrar nossa desunião Vamos celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades Vamos celebrar nossa tristeza Vamos celebrar nossa vaidade Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã Vamos celebrar a fome Não terá quem ouvir, não terá quem amar Vamos alimentar o que é maldade Vamos machucar o coração Vamos celebrar nossa bandeira Nosso passado de absurdos curiosos Tudo que é gratuito e feio Tudo que é normal Vamos cantar juntos o hino nacional A lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade E comemorar a nossa solidão Vamos festejar a inveja A intolerância e a incompreensão Vamos festejar a violência E esquecer a nossa gente Que trabalhou honestamente a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração De toda nossa falta de bom senso Nós somos casos por educação Vamos celebrar o horror de tudo isto Confesta, velório e caixão Está tudo morto e enterrado agora Já aqui também podemos celebrar A estupidez de quem cantou essa canção Venha, meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade me liberta Chega de maldade e ilusão Venha, o amor tem sempre a porta aberta E vem chegando a primavera Nosso futuro recomeça Venha, que o que vem é perfeição O que vem é perfeição? 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 Obrigado.